Fala galera, neste vídeo vamos aprender como efetuar arredondamento de números utilizando JavaScript. Então, sem perda de tempo, vamos ao nosso vídeo. Outro dia desses, vi algumas postagens em grupos de discussão de desenvolvimento web onde algumas pessoas mostravam dúvidas sobre arredondamento de números em seus projetos. Então, resolvi fazer este vídeo para dar uma luz ao assunto. Aqui no meu exemplo, usaremos a linguagem de programação JavaScript. Mas primeiro, é importante que você entenda o conceito matemático do arredondamento. Caso você não saiba, existem regras para o arredondamento. No Brasil, estas regras são definidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A norma NBR 5891 é a que estabelece os critérios para o arredondamento de números. Basicamente, ela define que, quando o algarismo da direita é menor do que 5, os algarismos restantes são mantidos como estão. Se o algarismo da direita for maior que 5, aumenta-se em uma unidade o último algarismo restante. Basicamente, esta é a regra geral. Mas como conseguir isto? Usando uma linguagem de programação. Na descrição do vídeo, tem um link para baixar os arquivos desta aula. Efetue o download dos arquivos em sua pasta de exercícios. Descompacte o arquivo e entre na pasta JS Arredondamento. Nesta pasta, abra a pasta exercício em seu editor de código. No editor, abra o arquivo tofixed.html e visualize no navegador. Agora vamos trabalhar! Antes de prosseguir, preciso te pedir que já deixe o seu like neste vídeo. Aproveite para verificar a sua inscrição no canal e ativar as notificações. Assim você ajuda a tornar o canal mais relevante e também não perde nenhum vídeo. Posso contar com o seu like? Então, meu muito obrigado! No arquivo HTML, digite o código a seguir. No primeiro bloco, temos um H2, que forma o valor que será arredondado, seguido de um parágrafo, que irá mostrar o número arredondado no spam com id xResult, que irá receber o resultado. O segundo bloco é semelhante ao primeiro, apenas alterando o id do spam e o valor que será arredondado. O resultado deverá ser semelhante a este que você está visualizando. Na sequência, vamos criar uma área para o código em JavaScript. No script, criamos uma variável chamada x, que recebe o valor 1.3823. Em seguida, criamos a variável xResult, que forçamos a se comportar como número, através do sinal de mais, onde o valor de x será mostrado, com duas casas decimais definidas na atribuição toFixSet. E, finalmente, no documento, pegamos o elemento com id xResult e inserimos o resultado obtido na variável xResult. Repetimos o processo para o valor de y, apenas trocando os valores e referências que fazem parte do segundo bloco. O resultado é este que está na tela. Note que, no primeiro bloco, o valor foi arredondado, apenas retirando as decimais excedentes, e, no segundo, por conta do algarismo à direita ser a partir de 5, no caso 6, ele arredondou para cima, transformando o 8 em 9. Na sequência, vamos abrir o arquivo mathround.html para mostrar outra forma de arredondamento. A princípio, vamos copiar o conteúdo do exercício anterior para agilizar o processo. No JavaScript, apenas trocamos o método na variável xResult e yResult pelo mathround do x e do y. Salvamos e testamos, e notamos que o resultado não veio conforme o esperado, pois o mathround devolve apenas o inteiro, ou seja, o que fica antes do ponto. Para resolver isso, vamos incluir mais dois parágrafos que irão receber os resultados da forma correta. Definimos a variável xResult2 como mathround, mas definindo o valor de x como float, através do parseFloat, multiplicando por 100 e dividindo tudo por 100. Este recurso cria as casas decimais de acordo com a quantidade de zeros do valor. Se fossem três casas decimais, colocaríamos mil no lugar de 100. No documento, direcionamos para o spam mostrar o resultado. Repetimos o processo para o valor de y. Salvamos e testamos. Agora os resultados estão de acordo com nossos objetivos. Mas existem casos que queremos forçar o arredondamento numa determinada direção. Para isso, abra o arquivo mathflow.html e vamos trabalhar nele. Vamos apenas copiar o código do mathround e eliminar o que não desejamos, trocar os nomes de alguns elementos e também alterar a função mathround para mathflur. Salvamos tudo e observamos o resultado. Flur significa chão, ou seja, ele força o arredondamento para baixo em todas as ocorrências. Da mesma forma, podemos forçar para cima. Vamos abrir o arquivo mathseil. Copiamos o código do mathflur e trocamos flur por seio no nosso código. Salvamos e visualizamos o resultado. Seio significa teto. E como o nome já diz, o arredondamento é para cima, independente do algarismo. E aí, curtiu essa aula? Então, que tal contribuir com um cafezinho através do botão valeu abaixo do vídeo? Assim, você me ajuda a ter mais tempo para preparar conteúdos cada vez melhores para você. Obrigado por assistir este conteúdo. Na descrição do vídeo, tem uma dica de livro bem bacana para você. Aproveite para assistir outros conteúdos do canal. Um grande abraço e que Deus abençoe você, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau! Aí do lado, tem mais dois vídeos bem legais para você assistir. E também um botão para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito.